Se muitos soubessem que passem igual, quem tem o perdão alcançou. Por fé buscariam a graça interna, iriam a Deus que os amou. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus. É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Se muitos soubessem que grande amor, escutam os santos de Deus. Iriam a Cristo Jesus o Senhor, teriam herança nos céus. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus. É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. Se muitos soubessem a glória que há, no reino que vamos herdar. Creriam em Cristo, que vida nos dá, iriam mal rejeitar. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus. É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz. A graça inefável de Deus, que veio por Cristo Jesus. É dom excelente que leva aos céus, ao reino de glória e luz.